Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje exatamente 18 de outubro de 2021, iremos estudar o livro Nosso Lá. Eu vou solicitar para a nossa amiga Cecília fazer a nossa prece de gratidão. Divino Mestre Jesus, Deus Pai de misericórdia e amor, nosso coração está repleto de gratidão por esse momento maravilhoso em que podemos nos esclarecer, aprender um pouco dos Vossos santos ensinamentos. A Vossa misericórdia e nos proceder essa oportunidade tem sido assim, muitas vezes, relegada por nós para um plano que não seja aquele que realmente ele merece, de estar sempre em primeiro lugar, o entendimento de todas essas informações, de todos esses grandes ensinos. Ajuda-nos, Mestre, abre-nos a mente e o coração, para que esse momento seja realmente proveitoso, que seja frutífero para cada um de nós, amigos que estamos aqui presentes nesse estudo. Nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Plantão noturno mais longo que eu já vi, é esse. Haja acontecimentos. Os samaritanos chegaram, foram acolhidos 29 pessoas do Vale das Sombras, as trevas, os abismos das sombras, e o André Luiz cometeu a imprudência, da curiosidade, ao falar com uma senhora que estava há dois séculos nas sombras, nos abismos das sombras, acreditando que ela estava no purgatório e foi resgatada. Mas Narcisa o chamou a atenção e ele voltou agora ao serviço e continua ainda no plantão noturno. Esse plantão foi longo, né? Então vamos lá, capítulo 35, encontro singular, único. E é muito interessante, porque a gente pensa assim. Quando nós, Barés, Barés é a tribo do Baré, eu estou falando de Manauara, Manauense, Amazonense, tá bom? Vou traduzir agora que o povo reclama que nem tudo que eu falo o povo compreende. Então nós, os Barés, a tribo do Baré, ao desencarnarmos, nós não vamos nos encontrar com a tribo do Rio de Janeiro, ou com a tribo de São Paulo, ou com a tribo do Rio Grande do Sul, ou com a tribo do Nordeste, não. Porque cada estado tem as suas colões espirituais. Tia, onde a senhora leu isso? Aqui no nosso lar. O André Luiz está encontrando alguém do Amazonas? Não. Ele está encontrando as pessoas com quem ele conviveu no Rio de Janeiro. Vai começar aqui o primeiro encontro. E é óbvio. Agora, a grande lição é que nós não venhamos a nos envergonhar desses encontros. Porque aqui esse encontro ele vai se envergonhar bastante. É por isso que ele diz, todo aquele que se eleva será rebaixado. E todo aquele que se rebaixa será elevado. Então vamos ver esse encontro único. Guardavam-se os petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a vó de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. Então você para para pensar. Os samaritanos que estavam retornando, eles guardaram ali o material que eles utilizaram. E tem algo bem interessante. Recolhiam animais de serviço. E nós já falamos bastante desse tema no estudo anterior. Não vamos retomar hoje. Quando a vó de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem. Que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido. E reconheci, num samaritano que assim falava, o velho Silveira. Pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso. Mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando. Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. O Silveira deu aquela famosa disfarçada, né? Vamos mudar de assunto. Ele percebeu o acanhamento, porque o pai de André, ele deveria ter uma dívida muito grande, talvez, né? Vamos aqui. E ele acabou tirando tudo do seu Silveira. E a história bem presente na cabecinha do André. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o como ouvido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi a nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de dois filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando lenço aos olhos. Pedia a mora, ou seja, me dá mais um tempo, estende um pouquinho mais. Implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecer-se os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. meu genitor, meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. E aí você para para pensar, ele nunca soube o que é necessidade, como é que ele poderia identificar isso ou ter noção dessa dor. manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Agora você entende por que o pai de André está no umbral, né? Por que ele está em zonas inferiores? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. O marido doente, os dois filhos doentes, mulher nessa época não trabalhava, você imagina a situação. Ou seja, o arrimo da casa, o homem que estava ali provendo lá estava doente. Então, gente, tem situações e situações. Agora, o mais interessante é que o pai de André Luiz, quando se viu frente a frente com essa situação, ele só conseguiu entender a vida social dele. Ele só conseguiu entender aquele momento. Ele não parou para entender que aquilo ali era um teste, que aquilo ali era uma prova. Porque a gente acha o quê? Que só faz caridade no centro espírita? Que a gente só faz evolução no centro espírita? é no dia a dia e todos os momentos. Essas coisinhas pequenininhas que vão acontecendo na nossa vida são os testes. São as provas. Se o pai do André Luiz já nasceu com dinheiro e perseverou com isso, não pensa que isso foi um presente de Deus para ele. Isso é material pedagógico. Ele precisa aprender essa lição. Por isso é que ele é mesquinho. Porque é uma lição que ele ainda não aprendeu. E vai ter que reencarnar ainda várias vezes nessa situação para ele aprender. Mesmo na abundância, o que ele der, ele não vai passar fome. Mas mesmo na abundância, ele não consegue ceder. E é quase sempre assim. Eu sempre fui da área financeira e é uma área que eu estou cansada. Porque as pessoas só conseguem olhar para dinheiro, para cifrão. Não conseguem entender a situação de A ou de B. Não interessa. Vai ter que pagar. Eu não aguento mais isso. Mas o mundo ainda é assim. As pessoas conseguem ter uma vida religiosa, mas quando vai para a vida financeira, para a vida profissional, esquece tudo. É como se aquilo ali fosse só para aquele dia na instituição, na igreja. Mas ali no cotidiano, não, isso não é para cá. E é para onde? Para onde que é o que a gente aprende? e ela está indo pessoalmente, ela não fugiu, ela não... É real, é autêntico a situação dela. Mas a gente diz, a gente não pode misturar religião com profissão. E lembra que o pai dele ia à missa, lembra? Ouvia lá o padre. As promissoras teriam um efeito legal, eu posso dizer, é meu direito, me deve, terá que pagar, como se a gente também não devesse uma alta soma às leis. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes, para aliviar a própria consciência dele. Aí ele faz de conta que está consolando. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Se ela ficasse calada, ela estaria sendo omissa e, ao mesmo tempo, ela estaria sendo o quê? Quem cala consente. Conivente. Uma vez que ela se posicionou, ela está dizendo bem claro, eu não concordo. Eu não concordo. Ou seja, ela colocou a posição dela. A responsabilidade toda agora é de quem? Dele. Mas se ela ficasse calada, a responsabilidade também seria dela. Ela estava ouvindo a história? Porque, às vezes, a gente acha isso. A gente está calada. Não, não vou nem me meter. O fato de você não se meter, você já se torna responsável. Você é cônjuge, você está lado a lado. Porque o que o outro decide, você também se beneficia. Entendeu? Aqui ela se posicionou. E aí ele veio. Quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente. Isso aqui o André está só lembrando. Proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família ouve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhora Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor emplacado. Ele limpou tudo. A gente tem que escolher muito bem as nossas profissões. Porque a gente é responsável pelo que faz. Pensando ainda, André, queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas. Porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo e a tentado. Então, André também é responsável? Entendeu agora porquê do reencontro? Por que que o seu Silveira não encontrou com a mãe dele? Se a mãe dele topar o seu Silveira, ela vai ficar na boa, vai abraçar o Silveira, me perdoe. Eu sei, dona fulana, das suas intenções. Eu não consegui, mas eu sei que a senhora tentou. Agora, o André não. O André também está com culpa no cartório. O que é que ele diz? Porque na ocasião também encorajaram meu pai a consumar o iníquo acotentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induziram a prosseguir na ação até o fim. Ele induziu o pai, não pro pai estar certo, vai lá mesmo, tira tudo, arranca tudo. E ele estava na sala, ele ouviu tudo. Está vendo, gente? Até uma opinião a gente se torna responsável. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Quais são aí os três dragões que nos matam? Orgulho, vaidade e egoísmo. E qual foi o que matou aqui? de vaidade. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias, via apenas os direitos de minha casa, nada mais. e nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penura, porque você há de convívio, ela tinha um piano dentro de casa, logo, era a classe média média alta, amargando o desastre financeiro em extrema penúria, nunca mais tiveram notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos, no momento, reconstituíram todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira sorrindo chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguir ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Porque ele ainda pergunta pelo pai, né? abraçou-me cavalharescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranhe o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Olha só aqui. Não estranhe o fato. Firme há tempos nas mesmas condições. Ou seja, hashtag fica a dica. Vai encontrar. Você para para pensar e diz assim, teria alguém que você tem vergonha de ficar frente a frente? Não é, Cecília? a gente faz aquele... Teria alguém que eu teria vergonha de encontrar? Eu teria fazer aquele movimento realmente assim de enfiar a cabeça num buraco e ficar lá escondido? Tenhamos certeza que esse encontro está marcado. Por isso que o Senhor Jesus diz reconcilia-te de pressa com teu inimigo enquanto estás no caminho. Porque, gente, a pior coisa que pode existir realmente, uma das piores, é a gente estar frente a frente com quem a gente maltratou muito. com quem a gente perseguiu, com quem a gente humilhou. É a fala de Jesus lá, a parábola de Jesus. Lembra? O Lázaro, o pobre, ficava na porta ali pedindo as migalhas do pão, né? Aí você lembra a condição de Lázaro no mundo espiritual? Só luz, brilho. E o rico lá, o mau rico? E sem poder disfarçar. Então, é constrangedor. Então, ela diz, já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que eu ofendi no mundo. Já tive a felicidade. Por que felicidade? Porque é a oportunidade de retificar a colônia. É a oportunidade. De começar a reparar o erro. De começar a reparar o erro. Aí você consegue entender aqui que essa colônia está vinculada ao Rio de Janeiro. Porque é necessário que haja esses reencontros das pessoas que ela conviveu. sei hoje que isso é uma bênção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. É uma oportunidade divina. E tornando-se mais categórica no ensinamento perguntou. Aí um diálogo entre Narcisa e André. Aproveitou você o belo ensejo? O que quer dizer? Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande a felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento identificando-se como antigo ofensor não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. notando-me a indecisão Narcisa acrescentou não tema em sucessos toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. tome a iniciativa empreender ações dignas quaisquer que sejam representa honra legítima para a alma recorde o evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Qual foi o dragão que impediu? Ele em algum momento passou na cabeça e pediu desculpa? Hashtag fica outra dica. No momento desse reencontro já fizemos mesmo não tem como a gente voltar atrás eu acho que a partir dessa lição é não faça mais besteira porque o reencontro será certo. Então partindo desse princípio dessa lição não façamos mais besteira. acho que a melhor forma de viver é tudo aquilo que eu faço em particular e não venha me envergonhar de fazer isso que eu estou fazendo em particular em público porque em verdade não existe o particular tudo é público. E quando nós nos depararmos com essa situação que a gente possa realmente recordar o que nós estudamos hoje é aquilo que Narcisa diz não tema em sucessos não fique com medo que não vai dar errado não toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem raciocínio ele não raciocinou puxa vida que besteira que eu fiz olha eu me recordo muito bem nessa história e aí o sentimento ao bem Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito Jesus nos concede tome a iniciativa porque foi um mero acaso da lei ele encontrar Silveira não existe acaso agora para para pensar ele teve o livre arbítrio de escolher ficar ou não 24 horas ele poderia ter mudado tudo se não houvesse boa vontade entendeu gente então quando se faz o bem nós não temos noção realmente de tudo que poderá vir por essa atitude no bem e ela diz aproveite o momento aproveite o momento tome a iniciativa empreender ações dignas quaisquer que sejam representa honra legítima para a alma honra legítima recorde o evangelho e vai buscar o tesouro da reconciliação não mais vacilei corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente rogando perdoar-se a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos acentuou ainda André Luiz você compreende nós estávamos cegos em tal estado nada conseguíamos vislumbrar se não o interesse próprio quando o dinheiro se alia a vaidade Silveira dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho Silveira comovidíssimo não me deixou terminar ora André quem haverá isento de faltas acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros além disso seu pai foi meu verdadeiro instrutor devemos-lhes meus filhos e eu abençoadas lições de esforço pessoal sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais que seria de nós no tocante ao progresso do espírito renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana nossos adversários não são propriamente inimigos e sim benfeitores não se entregue a lembranças tristes trabalhemos com o senhor reconhecendo o infinito da vida muito bonito né a linha de reflexão ele guarda alguma mágoa em relação ao pai não a André não primeiro quem haverá isento de faltas acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros além disso seu pai foi meu verdadeiro instrutor lembra do buril mas é assim a atitude do pai do André é aquilo o escândalo é necessário mas é daquele que comete o escândalo então o pai do André perdeu a oportunidade do perdão da compreensão mas em compensação o seu Silveira aproveitou a ignorância do pai do André para exercitar o perdão e a compreensão então um perdeu e o outro ganhou e o que o nosso Silveira fez ele raciocinou ele usou a lógica ele trabalhou as suas emoções ao dizer assim seu pai no fundo no fundo me ensinou para não guardar mágoa agora o fato do seu Silveira ter feito esse trabalho isso não tira a responsabilidade do pai do André que perdeu a oportunidade de trabalho e principalmente de prática ele quis ganhar dinheiro e ganhou mas ele perdeu o maior tesouro que seria aquela oportunidade para ele evoluir entende gente e fixando emocionado os meus olhos úmidos afagou-me paternalmente e rematou não perca tempo com isso breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você abraceio então em silêncio experimentando alegria nova em minha alma pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração lá num dos cantinhos se me acendera divina luz para sempre o que que escurecia o mundo íntimo de André? vaidade mas logo quando ele foi procurar Narcisa o que que ele sentia? culpa vergonha culpa do que fez a vergonha do que fez porque ele sabia que estava errado e no momento que ele buscou Silveira foi pra fazer bem a Silveira ou ao próprio André? ao próprio André porque o mal estava dentro do André não estava do Silveira o Silveira estava resolvido com essa história então é que ele perguntou e aí o velho é tão simples viver por que a gente complica tanto né gente pode perguntar o Silveira não devia? devia por que que o André e o pai teriam que ficar com vergonha por terem cobrado uma obrigação que era do outro? mas o Silveira deixou de cumprir o compromisso porque ele adoeceu eu entendo mas também me chama a atenção assim que toda atividade tem desdobramentos toda ação tem desdobramentos todo banco não tem a obrigação de executar seus contratos sob pena de ir à falência? mas eu acho que essa é a questão ele tinha a obrigação de fazer tanto que ele não guardou a mágoa tanto que ele disse ele foi um instrutor para mim das minhas obrigações na vida porque ninguém sabe porque que ele foi pedir empréstimo não entra nesse mérito mas ele sabe que ele tinha as obrigações tanto que ele disse foi meu instrutor para mim e para o meu filho das obrigações nessa vida eu consigo compreender isso Carlinho até pelo seguinte ponto eu já magoei eu já fui magoado então quando eu olho para estas situações o que que eu vejo? não vou valorizar mas eu estava vendo essa questão por exemplo falou sobre um banco mas ali não era assim no meu ponto de vista era um ser humano na frente de uma família de uma senhora com crianças doentes marido doente ela não estava pedindo para ele perdoar a dívida ela pediu uma hora pediu mais um tempo espera um pouco eu consigo compreender tudo isso ele podia ter exercitado o perdão a caridade se ele pensasse o que que Jesus faria se estivesse no meu lugar? ele não ia ter feito isso eu vejo um outro prisma não é que o texto ele não me vem com essa causa que o pai do André vem por essa culpa de ele ter cobrado mas é oportunidade que nós temos na vida por exemplo que o pai do André como a Conceição colocou ele teve de fazer diferente de ele se sensibilizar com a situação do outro de ele se colocar no lugar do outro e ele não se colocou no lugar do outro não só do caso monetário mas do ser humano do teu crescimento espiritual como tu está dizendo eu já magoei já fui magoado se a gente for então vou continuar magoando não então eu não quero isso então quando você não quer para você você também não pode querer para o outro então é você eu penso nesse sentido de você se colocar no lugar do outro nessa situação indiferente do que que se está se falando de material se é dinheiro se é o que seja o que for mas como seres humanos eu me colocar no lugar do outro e ver se fosse eu como eu gostaria que o outro agisse comigo naquele momento é nesse ponto exato que eu queria chegar por exemplo Conceição se eles tiveram um encontro lá no plano espiritual a gente pode deduzir que todos eram espíritas não espírita nenhum deles nenhum nenhum não porque assim mas todos tinham conhecimento da vida espiritual sim tem conhecimento da lei a lei de Deus está gravada na consciência era isso que eu ia pegar primeiro que a lei de Deus está gravada na consciência e nenhum momento é o pai do André isso não tem problema o pai do André é outra coisa vai ver que para ele ele não fez nada quando a gente faz as ações o que que interessa qual é a minha intenção qual era a minha intenção e o André textualmente quando encontrou o Salveira ele viu que a intenção dele lá naquela época foi vaidade e intransigência porque ele podia ter dito olha eu tenho que executar é a lei é isso ficou de boa tipo fui magoado e para ele não pegou nada mas ele pegou entendeu é o meu grau do que eu entendo do meu entendimento que eu sei que eu estou extrapolando e aí ele diz dinheiro e vaidade junto a gente se perdeu não é que cobrar não seja correto é correto mas é como cobrar do que cobrar né eu sem então é como com que intenção se é para humilhar se é para descochar eu tenho uma profissão eu tenho uma atividade e eu cobro profissionalmente por isso mas assim onde é que eu quero chegar com todo esse discurso assim eu já fiz um sem número de trabalho gente que eu sequer cobro principalmente quando são pessoas assim que precisam muito mais do que eu do serviço do que eu da remuneração então não é que eu apoio a situação né da cobrança não é que assim o meu ponto de vista é assim hoje como eu me vejo sou uma criatura no meio de um percurso muitos acertos muitos erros ninguém é diferente de mim não me sinto na condição de exigir qualquer cobrança tem um autor que diz assim se você escutar os seus sentimentos você vai sentir a hora que está doendo só que as vezes a gente encobre tanto as emoções assim não, não é assim mesmo é a vida é cada um por si que a gente vai esquecendo disso só que lá no mundo espiritual essas máscaras caem né e aí ele disse eu não podia fingir no lugar onde está todo mundo verdadeiro e aí ele sentiu essa necessidade por isso que a Narcisa disse sentiu a necessidade você mesmo já sentiu isso então vai lá e vai olha vamos lá primeiro o modelo e guia da humanidade é Jesus isso é um fato então Alu não é modelo tu não é modelo Mita que ninguém é modelo o modelo é o Cristo então a gente sempre tem que pensar assim se Jesus estivesse nesse lugar como ele faria com certeza ele não iria prestar dinheiro a juros já começaria por aí e normalmente essas almas nobres elas não acumulam porque quando eu acumulo alguém saiu prejudicado mas tia eu estou trabalhando honestamente você está trabalhando honestamente mas não está trabalhando sozinho tem uma equipe contigo e tu está pagando bem pouco para ficar com muito infelizmente essa é a sociedade terrena por isso a desigualdade tamanha a gente está sempre querendo tirar o máximo de tudo então o exemplo de tudo é o Cristo por isso que ele deixou bem claro não dá para servir a dois senhores você vai amar um e vai odiar o outro não é esse o processo do aprendizado? esse é o processo do aprendizado então é aquilo se eu acumulo Alamo se eu vejo só dinheiro eu estou amando aqui Deus gente ele não teve a sensibilidade para entender a dor do outro ele só viu o seu propósito ele estava cobrando um dinheiro que ele já tinha emprestado para o seu Silveira na hora que o seu Silveira precisou ele foi lá e ajudou claro que ele deve ter cobrado os juros ou sabe lá o que mais a mesma coisa é um profissional que trabalhou estudou não sei quantos anos ele tem que ser remunerado é claro que eu vejo que ele poderia ter concedido a Mora eu concordo ele poderia ter um pouco de sensibilidade mas eu também não acho errado os profissionais cobrarem pelo seu trabalho não eu só estou te falando não é um ponto não 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 estamos falando o ponto não é esse o profissional que recebe o seu dinheiro o médico não recebe o contador não recebe todo mundo não recebe mas quantas vezes alguém bate na tua porta e diz doutora doutora eu estou com esse problema eu não tenho dinheiro para lhe pagar a senhora pode me ajudar? sim é aí é a prova isso é para todo mundo tu também está deixando de receber com certeza agora quantos fazem isso? é se colocar no lugar do outro porque nem todo mundo vai ter condição de pagar agora só para a gente finalizar livro dos espíritos só para finalizar olha só desigualdade das riquezas pergunta 809 se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato? certamente eles não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito sobretudo se ignorar um fato que raramente não ignora pai filho sabe de onde pai e mãe estão trazendo dinheiro dificilmente ele não sabe mas vamos lá mas fica sabendo que muitas vezes essa parte que eu queria a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça então a gente ainda não entendeu que o dinheiro não é nosso nós somos mordomos porque vamos ter que deixar tudo a profissão que a gente diz ah mas eu conquistei se você não tivesse um cérebro perfeito não teria conquistado uma família que você nasceu que foi organizada para tê-lo então isso aí é recurso pedagógico da providência divina para te testar para te aperfeiçoar e você poderá se embananar ou não então nós não podemos servir a dois senhores isso quer dizer o que? que você não vai cobrar nada de ninguém não obviamente mas alguém vai bater na tua porta e como que você vai ater como que você vai fazer basta a gente ver como é que a gente atende quem tem dinheiro e como é que a gente atende quem não tem dinheiro já mostra o nosso nível de evolução então gente é um tema que realmente mexe mas é só lembrar do modelo e guia não não dá para servir a dois senhores você amará a um e odiará a outro o que a gente está quer dizer? uma pessoa extremamente materialista ela não abre exceção aonde está teu tesouro vai estar teu coração gente foi bom participação de todos agradecemos a Deus nosso Pai a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro se Deus assim nos permitir porque cada estado tem as suas colões espirituais tia onde a senhora leu isso? aqui no nosso lar agora a grande lição é que nós não venhamos a nos envergonhar desses encontros porque a gente acha o que? que só faz caridade no centro espírita? que a gente só faz evolução no centro espírita? é no dia a dia e todos os momentos essas coisinhas pequenininhas que vão acontecendo na nossa vida são os testes são as provas as pessoas só conseguem olhar para dinheiro para cifrão não conseguem entender a situação de A ou de B não interessa vai ter que pagar as pessoas conseguem ter uma vida religiosa mas quando vai para a vida financeira para a vida profissional esquece tudo é como se aquilo ali fosse só para aquele dia na instituição na igreja mas ali no cotidiano não isso não é para cá e é para onde? para onde que é o que a gente aprende? até uma opinião a gente se torna responsável e normalmente essas almas nobres elas não acumulam porque quando eu acumulo alguém saiu prejudicado a gente está sempre querendo tirar o máximo de tudo então o exemplo de tudo é Cristo por isso que ele deixou bem claro não dá para servir a dois senhores você vai amar um e vai odiar o outro mas fica sabendo que muitas vezes essa parte que eu queria a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça então a gente ainda não entendeu que o dinheiro não é nosso nós somos mordomos porque vamos ter que deixar tudo a profissão que a gente diz ah mas eu conquistei se você não tivesse um cérebro perfeito não teria conquistado uma família que você nasceu que foi organizada para tê-lo então isso aí é recurso pedagógico da providência divina para te testar para te aperfeiçoar e você poderá se embananar ou não quais são aí os três dragões que nos matam orgulho vaidade e egoísmo a gente faz aquele teria alguém que eu teria vergonha de encontrar se eu teria fazer aquele movimento realmente assim de enfiar a cabeça assim num buraco e ficar lá escondido temos certeza que esse encontro está marcado gente a pior coisa que pode existir realmente uma das piores é a gente estar frente a frente com quem a gente maltratou muito com quem a gente perseguiu com quem a gente humilhou reconcilia-te depressa com teu inimigo enquanto estás no caminho hashtag fica outra dica no momento desse reencontro já fizemos mesmo não tem como a gente voltar atrás eu acho que a partir dessa lição é não faça mais besteira porque o reencontro será certo então partindo desse princípio dessa lição não façamos mais besteira acho que a melhor forma de viver é tudo aquilo que eu faço em particular e não venha me envergonhar de fazer isso que eu estou fazendo em particular em público porque em verdade não existe o particular tudo é público então quando se faz o bem nós não temos noção realmente de tudo que poderá vir por essa atitude no bem é tão simples viver por que a gente complica tanto né gente entende gente e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto